Nesse vídeo você vai ficar sabendo tudo sobre a data de lançamento da sexta temporada de Cobra Kai que foi mais que confirmada, e detalhes muito importantes que teremos nessa nova temporada. Fica até o final do vídeo pra você não tá perdendo nenhum detalhe. Fala galera, beleza? Lançou recentemente a quinta temporada de Cobra Kai que tá pegando fogo. Pois é, tá insano, e muita porrada, e lutas empolgantes. Eu curti pra caramba, fica tranquilo que não vai ter spoilers. Cobra Kai é um dos grandes sucessos da Netflix. Também é responsável pela grande quantidade de assinantes novos. Uma das coisas que eu mais gostei nessa nova temporada, além das lutas, foi a vibe de Cobra Kai trazer o elenco clássico de volta. A gente tem o arco dos adultos com mais espaço na trama. Eu gosto disso pela nostalgia. Cada vez mais o elenco adulto tá mais participativo. Outra coisa legal é que a série tá muito dinâmica. Não tem cenas longas, a ponto de se estender de um episódio pro outro. Isso deu um ritmo bem bacana. Nessa temporada, também fica claro que a série já se encaminha para um desfecho final. Tudo indica que ela terá mais duas temporadas, já que o criador comentou que o planejamento inicial era que a série tivesse seis temporadas. Também temos uma personagem nova no elenco que é a Kim. A personagem é muito boa. Ela chegou com muita importância na história. Ela é uma vilã muito boa e carismática. Comenta aqui embaixo o que você achou dela. A temporada 5 pode ter tido algumas pequenas falhas, mas não é nada que prejudique a sua experiência. Eu recomendo muito que você veja a temporada 5 de Cobra Kai. Vale muito a pena. Agora, sobre quando lança a sexta temporada de Cobra Kai. Bem, foi falado que algumas cenas gravadas foram guardadas para serem usadas na sexta temporada. Foi confirmado sim a sexta temporada de Cobra Kai para o ano que vem. E a previsão é que as gravações já comecem em janeiro do ano que vem. E o lançamento em outubro. Qualquer outra novidade eu vou trazer aqui para vocês. Mas o mais importante de tudo é você estar inscrito aqui no canal. Se inscreve no canal porque aqui você vai ficar muito bem informado. Qualquer outra novidade você vai ficar sabendo primeiro aqui. Eu ainda vou trazer outro vídeo falando de detalhes da quinta temporada mais para frente. Então fica ligado no canal. Te vejo nesse próximo vídeo que está aparecendo aí na tela. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho